SEGA V2 do canal do colecionador Mega drive forçado agora Vem aí o primeiro soneio de Sonic V2 do canal do colecionador Uma disputa, luz e lancha Melhor hack de Sonic e de Mega Drive Numa disputa de modo versus um contra um Sonic versus Deus 16 borrachas Lutam entre-se para saber quem é o melhor E uma batalha surpresa Super especial nos aguarda O primeiro torneio de Sonic V2 do canal do colecionador Mega Drive O passado é agora Vem aí Chega! Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Obrigado.